Boa noite, Deus abençoe e guarde a sua vida. Existe uma oração dentre os salmos que ela é muito poderosa para abençoar a vida financeira. Essa oração é o Salmo 23, ela tem o poder de abençoar a sua vida financeira. E nesse momento eu quero te convidar a orar comigo essa oração. É importante que cada vez que você queira ouvir essa oração você entre neste canal. Vamos orar o Salmo 23 juntos? Prepara o teu coração, ore com muita fé, mas muita fé mesmo para que essas palavras façam parte da sua vida. Amém? Vamos orar juntos. Repita comigo as palavras ou na sua mente para que esse conteúdo faça parte de você. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Ó Pai, seja o pastor, aquele que guia, aquele que sustenta, alimenta, supra as necessidades do teu povo. Guia para o lugar de paz e tranquilidade. Fortalece, dê saúde, Senhor. Leva para os caminhos certos. Nos momentos difíceis, o Senhor seja à luz, o socorro bem presente na hora da angústia. Não a deixe só, mas que o Senhor possa conduzir em lugares largos. Meu Deus, que no tempo da exaltação dessa pessoa, que todos possam estar do lado dela, que nunca falte a tua presença, o óleo sobre a nossa cabeça, que o Senhor transborde em nossa vida as tuas bênçãos, a tua prosperidade, que a tua bondade e a tua misericórdia esteja sobre nós por todos os dias da nossa vida, porque nós temos um pastor. Por isso, Senhor, nada nos falta, em nome de Jesus. Meu Deus, que o Senhor possa nos abençoar todos os dias, que as tuas bênçãos nos alcancem, que sejamos benditos ao entrar e ao sair, e onde quer que nós formos, que todos os inimigos fujam de diante de nós. Quebra, Senhor, as barreiras, quebra, Senhor, tudo isso que vem contra essa pessoa. Abre os caminhos, mostra, Senhor, a direção certa. Que a tua bênção esteja na nossa casa, onde nós colocarmos a mão, em nosso trabalho, que aonde nós colocarmos os olhos para almejar, que o Senhor traga a existência, o milagre sobre nós. Nós confiamos em ti, Senhor. Não nos deixe vacilar em nenhum momento. Abra o teu bom tesouro e tire coisas boas para abençoar o trabalho das nossas mãos. Que sejamos benditos, Senhor, em todos os lugares que formos. Abençoa, Senhor, todo o trabalho das nossas mãos, que tenhamos para dar e para emprestar, e que nunca tomemos emprestado. Mas sejamos cabeça, líderes, líderes consolidados na tua palavra. Que sempre, Senhor, estaremos por cima e nunca por baixo. Que o Senhor possa nos abençoar a cada momento. Nos dá uma ideia, Senhor. Nos dá um caminho. Seja conosco quando colocarmos em frente um projeto. Abençoa os nossos projetos. Senhor, abençoa nossa vida financeira. Que a nossa bancária não esteja no vermelho, mas sempre no azul. Que nós possamos, Senhor, ser prósperos e abençoados. Abre a oportunidade e o caminho para todos esses que te pedem. Em nome de Jesus. Amém. E se você gostou, deixe o seu gostei. Todas as vezes que você faz isso, você está avisando ao YouTube que aquilo que você está recebendo é algo bom e que ele pode enviar para outras pessoas. E se você não é inscrito no canal para receber essa oração no seu celular, aí embaixo tem a palavra em vermelho. Inscrever-se. Clique. Eu gostaria que você clicasse para você fazer parte dessa oração da meia-noite conosco. E eu quero ser mulher de Deus na sua vida. Eu quero abençoar a tua vida todos os dias. E agora eu quero, em forma de profecia, derramar bênçãos dos céus sobre você. Debaixo dessa oração do Chalmo 23. Debaixo dessa prosperidade. A bênção seja contigo. O poder da prosperidade venha sobre a sua vida. A bênção da fartura esteja contigo. Aonde você colocar a mão. Que você tenha pastos verdejantes. Que o Senhor supra as suas necessidades e transborde sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Agora compartilhe. Abençoe alguém com essa oração. Eu tenho certeza que eles vão te agradecer. Mande para pessoas que necessitam de uma bênção financeira. Eu tenho convicção que Deus vai abençoar. Porque Deus é o Deus do impossível. É impossível ao olho humano. Mas é possível para Deus. Então pega essa palavra para você. É impossível aos homens. Mas é possível para Deus. Amém? Vou fazer um pedido. Siga-me lá no meu Instagram. Para Daniele Underline Santiago. Lá tem um conteúdo que também vai abençoar a tua vida. Deus te abençoe ricamente, abundantemente, em nome do Senhor Jesus.